Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Coloretti e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou mostrar onde fica a galeria no celular Motorola. Eu estou gravando este vídeo com o Moto G20, tá? Bom, se você comprou um Motorola e não está acostumado com ele, ele não tem galeria, tá? Suas imagens, fotos e vídeos ficam neste aplicativo aqui, o Fotos do Google. Deixa eu tirar ele aqui, colocar aqui. Suas imagens, suas fotos e seus vídeos ficam nos Fotos do Google, tá? Ele não tem uma galeria, como o celular Samsung ou o celular Asus, que são celulares que eu estou acostumado, tá? Procura aí o Fotos, clica que suas imagens, seus vídeos e suas fotos estão aqui, ok? Não tem erro. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se gostaram, deixem um like, um joinha, um curtir. Inscrevam-se no canal. Valeu, muito obrigado. Tchau!